E aí rapaziada, firmiza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito bacana. É galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando, cheguei a me render a esse glitch que eu disse que não traria, tá galera? É o glitch da gente estar obtendo fichas infinitas, trocando as fichas pelo dinheiro, tá? Então, vários pedidos aí, todo mundo postando. E já vou logo dando um recado para quem acha que vai ter ban, vai tomar ban ou punição. Galera, o que pode acontecer é o seguinte, você já tem algum dinheiro na mão, você trocar as fichas pelo dinheiro. A Rockstar, ela pode sim tirar o dinheiro das fichas e o que você já tem, tá? Então, façam quem quiser, é por conta e risco. Eu estou mostrando, estou fazendo em uma conta secundária, porque não vou fazer na minha primária, porque não quero correr este risco. Então, galera, tem sim possibilidade da Rockstar te dar uma punição. Não vou dizer que é ban excluir o seu personagem, excluir a sua conta, isso eu acredito que não. Ok? Mas fica aí o recado e façam quem quiser. Bom, galera, para começar, eu estou em uma sessão pública ou de convite, tanto faz. A gente vai utilizar o método do Frozen Money. A gente precisa da ajuda de um amigo, ele está em uma sessão de convite, ok? No lobby do serviço titânico. Precisamos ter o motoclube, precisamos estar em um comando que tenha o mínimo de pessoas possível, pois a gente precisa se juntar a este comando e dar uma tela de erro para que o glitch dê certo. Então, se você está em um comando grande, entrem ou criem um comando pequeno, tá galera? Chame um só amigo e coloque ele lá para que o glitch dê certo. O glitch dá para trocar as fichas, dá para congelar o dinheiro para comprar tudo e ainda pegar o level. É muito top, o glitch é extenso, porém é fácil. Então, daqui mesmo da sessão, eu vou para o modo história, é onde tudo começa. Chegando aqui no modo história, eu estou com o Michael, pode ser com o Franklin, não importa, vai dar certo do mesmo jeito. Ok galera, a gente vai primeiro obter, né galera, um nível de polícia fazendo aí, para quem é do PS4, R1, R1, bolinha, R2, seta para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, já tenho ali um nível de polícia. A gente vai bugar, é o mesmo esquema da gente estar fazendo o Frozen Money. Então, continua funcionando, eu não iria trazer, tá galera, mas me rendi aí a todos os pedidos aí. Chegou aqui, a polícia vai me render, assim que eu colocar o braço para cima, option, venho aqui e deixo o cursor em cima de escolher personagem. Venho aqui em PS, venho em configurações, venho em rede, vou desconectar e conectar rapidamente e voltar para o jogo. Olha só, desconecto e conecto, volto para o jogo, fico em cima de escolher personagem, sumiu a palavra GTA Online, clico três vezes no X, eu tomo este alerta. Venho aqui agora nas notificações, ou melhor, na pare, para a gente se juntar novamente ao amigo. Ele já me mandou um jogo coletivo, lá do lobby do serviço titânico, tá galera? Então, olha só, clico para entrar na sessão dele pela pare, aguardo aqui de 10 a 15 segundos neste alerta, e assim que passar os 10, 15 segundos, a gente vai confirmar muito rápido os dois alertas, este e o próximo que virá. Olha só, confirmo e já tomo o terceiro alerta, ok galera? Agora, aperto o PS, venho aqui nas notificações, no jogo coletivo que o amigo mandou, e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo, deixo lá quietinho. Confirmo este alerta e rapidamente eu entro no jogo coletivo. Me virá um quarto e último alerta, a gente não faz nada, simplesmente espera que o alerta suma, desapareça naturalmente. Se isso aconteceu, vai dar a tela ali de alta definição da tela, né? Da imagem. É porque deu certo. Então, a partir deste momento aqui, tá galera? Vou dar uma super acelerada. Quando a palavra entrando no GTA desaparecer, a gente já começa a apertar o X sem parar, porque a gente tem que entrar no lobby do amigo. Olha só, tem que ser rápido neste ponto aqui, foi onde tomou o hotfix. X, 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 sem parar e BOOM! É isso que tem que acontecer, tá galera? Se der um erro aí, tá? Que der um erro que volte para o GTA, tem que fechar o jogo e voltar a repetir o processo. Então, galera, veja só que eu já estou subindo para o lobby do serviço titânico, onde o amigo está em uma sessão de convite, tá? Assim que eu cheguei aqui, assim que ficar verde para o amigo lá no lobby dele, ele vai sair do serviço titânico. E assim que ele sair, ele vai criar um novo serviço titânico. Olha só, ele vai sair do serviço titânico agora, neste momento, ok? Olha lá, saiu, ele cria um novo serviço e me manda um novo jogo coletivo. Então, ele já criou, vai me mandar aqui um jogo coletivo, tá galera? E aqui agora, eu vou apertar, olha lá, ele já me mandou, tá? Eu vou confirmar as definições, vou colocar para jogar, vou ficar no alerta aqui, tá galera? Olha só, vou ficar aqui, aperto o PS, vou lá nas notificações, deixo em cima do jogo coletivo e volto para o jogo. Botão PS duas vezes. Vou confirmar este alerta, assim que eu confirmar, eu sigo ele pelo jogo coletivo. Confirmo o alerta, tá? Vamos lá. E botão PS duas vezes e clico para entrar no jogo coletivo. Coletivo, tá galera? Agora aqui, ficou diferente, tá galera? Eu vou confirmar este mesmo alerta, tá bom? O amigo não vai sair do lobby dessa vez, tá? Ele vai ficar no lobby e eu confirmo para entrar no lobby do serviço titânico com o amigo. Então, eu vou aparecer aqui, bem no lobby do serviço titânico e o amigo vai colocar para jogar o serviço titânico, tá galera? Olha só. Aparece no lobby, o amigo coloca para jogar e aí a gente vai entrar no serviço titânico eu e o amigo, ok? Mudou isso aí para estar fazendo este esquema aqui das fichas, beleza? Então, vamos lá. Já estou aqui, tá galera? No serviço titânico com o amigo. Vou mostrar aqui, ó, que o amigo está aqui comigo no serviço titânico. O que a gente vai fazer agora? Aperta em setinha para baixo, ok? E vamos colocar no personagem do Franklin ou do Michael aí, qualquer um, tá galera? E vamos cancelar o alerta. Olha só, vai nos dar um alerta perguntando se a gente quer ir para o modo história, tá? A gente cancela com bolinha este alerta. A gente sobe para as nuvens, tá? E rapidamente a gente retorna para a sessão com o personagem do modo história. Mas, é, no serviço titânico. Olha só que louco, galera. O Franklin no serviço titânico, ok? Agora, galera, é onde a gente vai precisar, tá? Do comando, né? Que a gente está no comando com menos jogadores aí. A gente precisa obter o alerta. Então, eu aperto o option. Venho aqui, ó. GTA Online. Venho em juntar-se a membros do comando. É aqui que a gente tem que tomar uma alerta de erro. Tá, galera? Vamos lá, ó. Vou confirmar para se juntar ao membros do comando. Ok? Confirmo. A gente vai subir para as nuvens. Ok? E aqui, galera, olha só. A gente vai aparecer, tá? Na sessão. E, rapidamente, a gente vai voltar para as nuvens. Olha só. Voltou. E agora a gente tem que tomar este alerta aqui. Tá, galera? Olha só. Este aqui. Falha na busca por membros do comando. Confirmem este alerta aí. Ok? É este alerta que tem que dar para dar tudo ok no glitch. Vou dar uma super acelerada porque nessa parte pode demorar um pouco aí nas nuvens. Até a gente retornar para a sessão. Assim que a gente retornar para a sessão, eu já vou chegar com o personagem do online. Exatamente aqui no modo história. Olha só. Então, eu já cheguei aqui. Veja que o Franklin está ali perto. E se a gente chegar muito próximo, tá, galera? Eles podem nos matar. E aí o glitch já fica zicado. Então, eu vou passivar porque estou em uma sessão pública. Tá bom, galera? Não vou passar nem perto do Franklin porque senão ele pode matar a gente. E acabou o glitch. E daqui a gente vai para o nosso motoclube. Insano este glitch aqui. Vou dar um corte e já volto com vocês. Bom, galera. Já aqui no motoclube, a gente vai vir aqui em frente os dardos, né? O jogo de dardos. Tá, galera? É onde tudo vai começar a acontecer realmente. Presta atenção que tem a opção de colocar a setinha da direita lá no canto superior esquerdo. Eu vou apertar o option. Tá? Aqui agora também. Não tem mistério o glitch, tá, galera? É só um pouco demorado. Tá? Mas é muito fácil. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Vamos apertar o option GTA Online. Vou colocar em juntar-se ao membros do comando. Tá, galera? Vou clicar uma vez e ficar no alerta. Assim que eu estiver no alerta, eu vou começar a colocar a setinha da direita para jogar o dardos aqui. Tá, galera? Olha só. Então, setinha da direita sem parar. Vou confirmar o alerta e não paro de colocar a setinha para a direita. Olha só. Setinha da direita sem parar. Confirmo este alerta. Vai confirmando. E setinha da direita. Vamos lá. Setinha da direita. Confirmo. Setinha da direita. Confirmo. Demora um pouco, tá, galera? Setinha da direita. Confirmo. Tá, galera? E setinha da direita. E confirmo. Tem que aparecer este também. Falha na busca por membros do comando. Confirmem aí. Tá, galera? Demora também um pouco aqui nas nuvens. A gente vai retornar. Tá? E assim que a gente chegar na sessão, novamente, vamos passivar porque estamos na sessão pública. Então, não se esqueça. Chegou na sessão, passivem. Tá, galera? Agora, galera? Aqui, ó. O que a gente vai fazer? Presta atenção aí. Eu vou colocar aqui, galera. É uma das partes também que tem que ter muito cuidado aqui. Tá, galera? Vamos nessa aí. Olha só o que eu vou fazer, galera. Eu vou apertar o Option GTA Online. Vou ficar em cima de juntar-se a membros do comando. Tá? Aqui é onde tudo vai acontecer. Vou apertar o PS. Vou vir aqui agora para desconectar a internet em rede. Vou ficar em cima. Botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo. Prestem atenção, galera, porque assim que confirmar o alerta, que aparecer a palavra carregando no canto inferior direito, a gente tem que ser muito ligeiro de desconectar e conectar rapidamente. Olha só. Vou confirmar o alerta e observar a palavra carregando no canto inferior direito. Vamos lá. Preparando. E confirmo. Tá, galera? Vai subir para as nuvens, ou melhor, vai começar a carregar. Olha lá. Carregou. Botão PS duas vezes. Eu desconecto, conto 1, 2 e reconecto. Fico aqui agora por cerca de 40 a 45 segundos sem sair dessa tela. Passou os 40 segundos, 45. Com bolinha, eu vou cancelar até chegar no jogo. Tá, galera? E aí eu clico aqui para entrar na capinha do GTA. Olha só. Rapidamente está carregando. Tá, galera? A gente aparece na sessão e rapidamente a gente sobe novamente para as nuvens. Ok? A gente tem que tomar esse alerta novamente, a falha de busca por os membros do comando. Este alerta é o essencial para o glitch dar certo. Ok? E aí também vai demorar um pouco aqui, uns dois minutos, eu diria. Tá? Por isso que eu estou dando uma acelerada, porque o vídeo já está ficando muito longo. É extenso, mas é muito fácil de se fazer. Tá bom? É só ter paciência, não pule o vídeo, tá, galera? Porque é um tutorial completo. Passou o tempo, a gente já está na sessão. Agora, galera, presta atenção aí, que é agora que tudo vai começar a acontecer para a gente estar fazendo e obtendo milhões e milhões. Tá bom? O que a gente faz? Setinha para baixo, venho no personagem do Franklin e cancelo novamente com bolinha. A gente sobe para as nuvens, tá, galera? E já chega aqui, ó, na sessão online, tá? Numa sessão pública com o personagem do Franklin. Então, novamente, eu vou passivar e olha aqui que eu estou com o Franklin, tá, galera? No carro dele, que eu já tenho ele nesse personagem aqui há muito tempo, que eu já fechei aqui o GTA. Então, tá aí. Olha só. Olha aqui, galera. Já estou com o Franklin, tá? E daqui é só alegria. Aqui agora, olha só, o mapa fica bugado, tá, galera? Tem que apertar aí para ver se o mapa está bugado. Vamos lá para o cassino, para a gente começar a faturar milhões e milhões. Lembrem-se, galera, precisa ter as fichas, tá? Sem as fichas, vocês não conseguem. Preste atenção que eu poderia ter mais, mas eu só tenho 102 mil fichas. É pouco? É pouco. Mas dá para fazer milhões, que eu vou mostrar para vocês. Veja que eu estou com o Franklin, venho aqui na atendente aqui, ó. Tá? Coloco setinha da direita, ok? Venho aqui, ó. Em vender fichas. Aperto o triângulo para vender o total. E começo a apertar o X. Incensantemente, sem parar. Pode ficar aí, galera, a tarde inteira, a noite inteira. Veja que eu tenho um pouco mais de 14 milhões ali, tá, galera? Olha só. E começo a apertar aqui o X e olha só o dinheiro entrando infinitamente por milésimos de segundo, galera. Por isso que é legal se você tivesse, sei lá, um milhão de fichas. É um milhão a cada um segundo, por milésimos de segundo, eu diria. Então, galera, tá aí o tutorial. Não é difícil, basta ter paciência, seguir todos os requisitos, tá, que não são muitos, tá, e dá para fazer. Mas, já disse, é por conta e risco. Eu estou fazendo em uma conta secundária para que eu não corra risco. Eu já dei um corte, fiquei aproximadamente uma hora e quinze minutos para chegar ali, galera. Olha só, em um bilhão de dólares. Exatamente. Simplesmente com 102 mil fichas, eu cheguei aqui na marca de um bilhão de dólares. É, primeira vez que isso acontece de eu ter em uma das minhas contas um bilhão de dólares. Eu acho desnecessário, tá, porque, cara, é muita grana e nem se você quisesse gastar todo esse dinheiro, você não consegue. Porque, apesar, eu já tenho tudo comprado nas contas. Então, foi só mesmo para mostrar que funciona, mas que fique o alerta aí. Porque é um glitch muito arriscado, eu diria. Não de tomar ban, mas da Rockstar, está retirando o seu dinheiro. Tá, galera, está punindo de alguma forma aí. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um detalhe para poder salvar esse dinheiro. Tá bom, galera? O que a gente precisa fazer? A gente precisa, se desce, né, para colocar algum traje, algum acessório, tudo bem, mas não dá. Então, a forma exata de se salvar é comprando um veículo. Qualquer veículo. E é só esperar que o círculo laranja apareça para a gente no canto inferior direito. Olha só que não tem como trocar traje, não tem como trocar absolutamente nada. É só mesmo comprando um veículo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deem like, tá, galera? Mesmo se você não gostar do conteúdo, mas nos ajude aí a divulgar o nosso canal por este mundão afora. E o seu like é muito importante para a divulgação aí. E sem falar que vocês nos incentivam cada vez mais colaborando com o like. Ok? Então, vou fazer a compra. Olha aí a bolinha laranja no canto inferior direito, tá, galera? E é isso aí. O dinheiro já está salvo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aproveite por conta e risco. Tá, galera? Não estou mostrando e falando com ninguém para fazer. É por conta e risco. Ok? Então, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau.